14 mil jogos em um único console. Esse é o RetroStation 14K. E é sobre ele que a gente vai falar no primeiro assunto gamer do ano. Roda aí! Fala, galera! Meu nome é Hugo Iça e tá começando mais um Assunto Gamer. Primeira edição de 2021 do Assunto Gamer. E a gente tem que começar com o pé direito. Porém, com um pouquinho de nostalgia. Coisa boa, né, galera? Afinal de contas, o mundo dos games é rico em história. E o RetroStation 14K é capaz de trazer pros dias de hoje essa história toda. Com mais de 14 mil títulos. Que devem ir mais ou menos ali até a era do Dreamcast. Ou seja, já pensou? Poder jogar uma penca de título de Super Nintendo de novo. Playstation 1, 64. Tudo isso vindo numa interface de usuário extremamente bacana. Que parece até do Netflix. Então, roda aí, né? Vamos conferir esse negócio. Primeiramente, pessoal, eu queria dar o crédito ao canal Shinstack Reviews pelas imagens. Ele foi afortunado o suficiente pra ter essa obra de arte em mãos. Link pro vídeo dele na íntegra, tá aqui na descrição. Dito isso, de cara, né? Começando aqui a nossa avaliação. A gente já vê a inspiração, vamos colocar dessa maneira, na marca do Playstation. No logo, não só pelo nome, né? Mas a logo também remete muito. E também a clássica referência ao filme de Volta pro Futuro. Ou seja, tá claro que o Retro Station 14K é realmente voltado pra galera desde a década de 80. Ele já vem com dois controles sem fio, pra aquela jogatina clássica de co-op no sofá. Que era a realidade da época, antes da internet chegar nos consoles. E não era só da década de 80, mais ou menos, de todos os consoles que estão aqui. Nessa época, era uma coisa maravilhosa, porque os jogos vinham completos. Diferente de hoje em dia, né, senhor Cyberpunk? Enfim. Ele parece um Playstationzinho quadradinho, feito de plástico, né, pessoal? Vocês me digam aí o que vocês acharam. Acharam ele bonito, feio, fofinho, sei lá. O Memory Card, entre aspas, é um SD Card de 64 GB. Mais que suficiente pra agrupar todos os 14 mil jogos. Em questão aqui, né? São 14 mil jogos de 36 plataformas diferentes. Incluindo todos os clássicos retro, tipo, por exemplo, Neo Geo e Playstation 1. Na minha opinião, essa introdução aí, com os elementos da Marvel, não combina muito, né? Tinha que ser dos jogos, ia ser bem mais legal. Já que a pessoa teve todo o trabalho pra botar o logo do Retro Station, enfim. Mas agora, aí sim ele brilha, galera. Deem só uma olhada nessa interface de usuário. Eu vou colocar aqui os consoles que, pra mim, são os destaques. Afinal, mostrar todos os 36 é levar um tempinho, né? Mas, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma live e ver um por um. Vocês me falem aqui. Pra mim, os destaques são Dreamcast, com 28 jogos disponíveis. Quando você entra, aliás, na página da plataforma, a interface continua muito bonita e amigável. Então, pô, pra mim, isso é um grande ponto. Seguindo. O MAME. O MAME, ele seria o emulador de jogos de arcade, né? Que tem 1.931 títulos. Cara, nada melhor, né? Lembram das frustrações quando você colocava um milhão de fichinhas e falia todo o patrimônio da tua família pra jogar arcade? Então, agora você pode jogar, normalmente, sem prejuízo financeiro. Continuando, nós temos também aqui Nintendo 64, com 303 títulos, PS1, com 59 títulos, e o nosso queridíssimo Super Nintendo, com 1.328 títulos. Daí, ele faz um teste usando o Dreamcast pra ver se o aparelho roda bem os títulos, né? Sem bug, glitch, enfim. E, eu acho que, no final das contas, deu tudo certo. O Retro Station é, de fato, uma viagem no tempo de primeiríssima classe. Essa passagem tá custando por volta de 64 euros na data desse vídeo. Galera, um viva pra essa tecnologia, cara. E um viva pro ser humano fantástico, maravilhoso, que conseguiu construir essa obra-prima, né? E ele é tão fofinho, né? O aparelho em si é bonitinho pra caramba. Parece até um Playstationzinho de plástico. Bom, eu não vi nenhum lugar aqui no Brasil vendendo, e se você entra no site pra comprar, o preço tá em euro. Então, eu imagino que ele esteja só à venda na Europa. Azar pra gente, né? Não poder comprar aqui. Porém, se, por ventura, você tiver na Europa, morar na Europa ou conhecer alguém que tá indo, cara, pede pra essa pessoa trazer, vai, faça esse favor pra você. Então, enquanto você não tem o Playstation 5 ou Series X, te garanto que essa brincadeira aí vai te manter ocupado ou ocupada durante muito tempo. Com 14 mil jogos, né? Se você economiza um real por cada jogo que você jogar, você economiza 14 mil reais e compra todos os consoles da nova geração. Um PC muito fodão ainda por cima, né? Enfim, galera, vamos que vamos. 2021 tá aí, vamos em frente, fazer acontecer que esse ano vai ser bom pra gente. Estamos aí, o clube tá aberto e, como sempre, VIVO MUNDO GAMER! Tchau!